Música Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Com vocês é o Daniel da Leo da Vapes E hoje trago-vos a review de um brinquedo que eu próprio já andava há muito tempo para testar Trago-vos a review da nossa querida Vigod 200 Pro Supostamente é um kit Está aqui a caixa Ela supostamente vem neste kit que aqui está na parte de trás Mas eu só fiz a review à parte de baixo, à mod Porquê? E isso depois a falo nos prós e contas Por isso, vamos aqui Hoje é uma coisa bem simples Tal como foi o vídeo passado Porque ao que parece, muita gente gostou do estilo do vídeo passado por isso Isso é um vídeo feito na hora Gravado num momento, sem muitos cortes ou sem cortes Por isso, vamos aqui Eu estou com a Pro 200 da Vigod Uma mod regulável Uma mod de duas baterias 18650 E não, não dá para pôr maior Começo já hoje pela mod Porque aqui já vamos à caixinha Então, é um mod simples Uma porta de painel bastante resistente Com alumínio feito em material bastante resistente E ela é muito bonita O menu dela é muito simples de usar Carregando o botão cá em cima Neste botãozinho preto, ela vai dar fire É, vocês repararam Vai dar fire Se carregar nos dois botões no mais e no menos Ela vai bloquear Como já é habitual em todas as máquinas E a seguir outra vez Para julguear Dando os cinco toques cá em cima Ela vai ligar ou desligar Se vocês carregarem no botãozinho de mais E no botãozinho de fire Vai dar ao menu Aparecendo no menu O menu é muito simples de usar O menu vai ter Uma parte para fazer o reset de fábrica Reset de fábrica, exatamente Depois a rotação do ecrã Os settings Ah, não Já me enganei É igual Não Vai dar para pôr o reset de fábrica E vai deixá-la A vossa Tiverem aqui já metido Guardado De fábrica outra vez Vai então fazer a rotação do ecrã Vai pôr a brightness do ecrã A claridade do ecrã Vai pôr ainda também A temperatura A cor do ecrã Porque a cor do ecrã Dá para se mudar E No modo avançado Vão ter aqui então Todo o tipo de coisas Eu vou explicar o que é que é Vou tentar olhar para aqui Porque eu não decorei isto, ok? Então Começando por cima Vai dar para pôr em modo de watch Vai dar para pôr em modo de titânio Modo stainless steel Ah, não Nickel chrome Stainless steel 304 Stainless steel 316 Modo pro Que o modo pro é tipo Temperatura control Basicamente E o meu favorito Que é o que eu tenho estado a usar Que é o modo Mac Sim, ok? Depois carregando e pressionando O botão fire Vai-vos dar como se fosse ok E então Voltam ao menu normal Eu vou explicar o que é que é O modo Mac Nela Vocês têm as duas baterias 2.650 Que em conjunto Tem o pico de disparo De 8.2 8.4 Desculpa as minhas matemáticas 8.4 As duas baterias juntas E aqui Vocês vão ter O poder dessas duas baterias Em modo mecânico Basicamente Só que é um modo mecânico Que não é mesmo mecânico Porque é regulado através Do chip de proteção dela Vocês entendem Brincadeira Então eu tenho estado a usar ela Em modo mecânico Pela brincadeira De que eu estou com Quadcoil Cá em cima Ok? Então Basicamente Só para poder brincar Um bocadinho com ela Ela é muito leve A máquina é muito leve E vamos passar agora Para o que está Ou que iria estar Dentro da caixa A caixa Pronto Parte da frente Diz que é o Pro 200 Kit Da Vigod A caixa é toda vermelha Seja que cor É que vocês escolherem Da mod Ok? Deste lado Tem o mesmo Na frente E aqui também Por baixo E por cima A dizer Pro 200 Kit Por trás Vai-vos ter então Algumas especificações Sobre a mod E vai-vos dizer Só que traz Um Pro Subom Tank E vocês estão a ver Na minha cara Pronto Ela vai vir aqui dentro Ela vai vir aqui dentro É fácil retirar A máquina Retirando isto aqui Traz então A parte onde supostamente Iria estar O Subom Tank Sobre o Subom Tank Vai vir com um vidro Para trocar Vai vir também Com mais uma Coil E mais um Bagzinho Com alguns Sparings Depois Cá dentro Traz-vos então Bastante já conhecido Da Vigod O Stickerzinho Que a Vigod oferece Que a Vigod Manda Nos seus artigos Em todos os seus artigos E depois Basicamente É o Manual de Instruções E mais outras Coisa do género É papel Não é preciso a gente ler São coisas que Não leiam Leiam que é importante Senão vai dar a generada Eu estive a brincar Tentado a brincar com ela Eu gostei bastante O design dela É bastante bonito Ela tem esta parte borracha Que assenta aqui Bastante bem Ela é leve É fácil de usar O Manual é completamente O Manual O Menu dela É super simples Vamos aos prós e contras Os prós e contras nela Um dos contras Que eu vou falar E vou falar do tanque Eu para esta review Não usei o tanque Mas eu já tinha usado Esta moda antes Já tinha usado o tanque Que vem nela antes Ok? Eu não vou falar muito Eu posso dizer Que eu pudesse Que o Likido Pusesse Aquela bocaria Sabia tudo ao mesmo Trocando com ele Ou não Ele sabia tudo ao mesmo Passaram certamente Sabia a nada O tanque tem um design E tem engraçado Mas Acho que poderia sair Um sub-home deles Uma versão deles Por isso Não Nunca pensem No sub-home Tanque da Vigoda Ok? Senão vos vai valer a pena Depois Outro contra É por exemplo Vocês agora Vê um ecrã preto E se eu quiser Vapiar agora Se eu carregar no botão Ele vai ter de ligar E ainda vai esperar Um bocadinho Por isso Eu penso que isto seja Produzido no lentejo Estou brincando Eu sou lentejante também Não Eu tenho um problema Do botão Do fire É que Ele às vezes Demora um bocado a reagir Nem sempre Mas demora a reagir Mas agora Se já tiver cueca no ligado Vocês carregam no botão E vocês ouvem Modo mecânico Modo de parte mecânica Não dá para regular nada Ok? Todo o resto Dá sim Para regular Ela vai de 1 Em 1 Até aos 200 watts E acho que É normal Diz nela 200 Mesmo por esse motivo E é só isto Que eu tenho a dizer Sobre ela Nem sei Isto era um pro Isto era um pro A máquina A meu ver Assenta bastante bem na mão Com um grande Calhamaço na mão Posso dizer que De todas as modos Que eu tenho É capaz de ser Atualmente a maior E esta não é minha mesmo Mas capaz de ser a maior E Foi a que até aos dias Os dias dois Menos me esqueci dela Porque ela é bem pesada Mais um pro É a pintura A pintura Não deixa Riscar Isto tem estado Má a acontecer a mim Ok? Porque eu conheço O primeiro batch dela A tinta Passado um certo momento Começava a saltar Por isso É um contra Mas eu posso dizer que Agora no segundo batch A que foi o batch Que a gente conseguiu Arranjar na Alemanha No All of Vape O ano passado Ela está aqui É usada todos os dias Mas está aqui Não tem problemas Nenhuma com a tinta Nem riscos O que é muito bom E é só isto Eu não tenho muita coisa A dizer sobre ela Tanto em pontos negativos Quanto em pontos positivos Porque eu não achei assim Muitos pontos positivos Nem muitos pontos negativos Ah Ponto positivo Para mim É que a porta Aguenta bastante bem Ponto negativo na porta É que se vocês não tiverem unhas Não conseguem tirar Vou andar aqui às aranhas E depois ela teve um problema De fábrica Que foi Não sei se está para ver Então A porta está Um bocadinho É Até um pequeno Coisa Não sei o que é que se passou por isto Ela já vinha assim de fábrica Mas a gente só reparou isso depois Mas ok Bem Não vou estar a falar do drop dead Não é para estar aqui Encher chorizes no vídeo Por isso Porque já saiu A review do drop dead Muito obrigado A toda a gente Que tem estado a apoiar o canal Java Temos a meta Dos 250 subscritores Por isso Estejam atentos Que na live do vinagre Estejam atentos também Ao meu instagram Que vai estar aí em baixo Uma cena no olho Estejam atentos ao meu instagram Também que vai estar aí em baixo Vai sair Vai sair Não Vai haver um javali Na live do vinagre Por isso Estejam atentos Participem se querem ganhar Alguma coisinha Vai ser um miminho Vai ser um miminho Do vinagre Para todos Para todos não Para quem ganhar Não é óbvio Mas vai ser feito Para vocês Meus subscritores Obrigado por me terem ajudado A alcançar esta meta Uma meta bastante importante E bastante motivadora Por isso agora Vamos lá bater esta meta E vamos chegar aos 300 Não é Road to 300 Vamos por este caminho Pessoal E espero que tenham gostado do vídeo Já sabem Subscrevam o canal Se ainda não forem estes subscritores Deixem o vosso gosto Ou se quiserem teres gosto Mas não pensem nisso Vente isso ou Mente o vosso gosto E comentem O que é que acham Da prova Nos anos Da Vigote E partilhem Partilhem Com toda a gente Com o cão Com o gato Com o piriquito Com a vizinha Com a prima da vizinha Com quem quiserem Mas partilhem Partilhem Vamos ajudar a nossa comunidade Vapor Que estão-me a ajudar A mim E pronto Espero que tenham gostado do vídeo Foi o vídeo desta semana E vemos-nos na próxima semana Ou pelas lives Por isso Fui Não são graças